Esse reality da casa de hóspedes vai ficar incrível. Vem, Gustavo. Olha que legal. Aqui na Eucatex você tem os rio quadros, as portas. Estão incríveis, incríveis. Tem o porcelanato. Vamos entrar por aqui? Vamos. Isso é bonito também, olha. Mas é liso. Eu acho que o outro é mais gostoso. Parece que aquece mais, né? Não, e vai ser aquecido de verdade. Sim, é. Você vai precisar de porcelanato para que ambiente? Piso dos quartos. A gente vai apresentar tudo que a gente tem. Tá. E aí você começa a definir. Como é uma casa de campo, a gente podia direcionar. Não madeira, porque eu já botei madeira nas paredes, daí não casa, né? Eu tinha pensado em alguma coisa com uma linha dessa, que vai para uma coisa meio natural e tem uma rusticidade. Eu tenho uma linha cementícia mais quente. Isso, exatamente. Caminar mais com esse ambiente, mais madeira, esse tipo de coisa. Perfeito, é isso mesmo. Vamos lá? Vamos lá. Então, esses tons mais quentes mesmo, a gente está conseguindo trabalhar e se desenvolver. E a minha preocupação, como eu vou sair do quarto e vou entrar para o banheiro, é legal que eu tenha isso aqui para não escorregar, sabe? Quem está no piso do banheiro é... E olha aqui, ó. Eu estou estudando para você, tá vendo? Que é lindo. É um cementício mais quente. Eu tenho esse tom e esse daqui eu tenho mais branco que ele é perto. E a questão do toque? Então, todos... O que a gente pode... O que eu posso oferecer é essa textura acetinada e depois já essa textura... A gente derrapando, tá? Não, mas eu acho que a gente consegue três materiais diferentes. Mas a gente pode... São três suítes e eu queria brincar com isso. Eu tenho o mesmo produto na textura rússica e na textura acetinada. Esse material é um material acetinado e eu tenho o mesmo produto na textura rússica. A textura é gostosa. A textura é importante para a gente que vai entrar com o revestimento para dentro do banheiro, porque isso aqui impede que a pessoa escorregue quando tiver com o piso molhado, entendeu? Para cá tem mais, vamos ver. A gente pensar em três estúdios e esses três estúdios, Gustavo Matins tem o desafio de buscar revestimentos diferentes. Porque a gente pode fazer uso de vários produtos e mostrar muita coisa bacana desse porcelanato Eucatex.